Fazenda Pública não precisa adiantar custas para a citação em processo de execução fiscal. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, a primeira sessão do STJ estabeleceu a tese, tema 1054, de que, nos termos do artigo 39 da Lei nº 6.830, de 1980, a Fazenda Pública, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas à citação, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, a caso resulte vencida. Com a definição da tese que confirma jurisprudência já pacificada no STJ, mais de 19 mil processos que estavam suspensos em razão da afetação do tema repetitivo agora vão poder prosseguir nos tribunais de todo o país, com a aplicação do precedente qualificado. Relator dos recursos repetitivos, o ministro Sérgio Kukina explicou que a discussão central era definir se as despesas postais com a citação, no âmbito das execuções fiscais, estão inseridas na previsão da lei que dispensa a Fazenda Pública do adiantamento de custas, mas impõe a obrigação de ressarcir a parte contrária no final da demanda, se ficar vencida. Ao aprovar a tese repetitiva, a primeira sessão considerou ilegal o provimento 2.292, de 2015, do Tribunal de Justiça de São Paulo, de onde são originários os três recursos especiais analisados, e que determinava o recolhimento antecipado das despesas postais de citação pela Fazenda Pública. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto